Agora imagina receber em casa a cobrança de uma dívida que você nunca fez e ainda descobrir que um estelionatário conseguiu fazer o cartão numa loja usando todos os seus dados. A sensação de insegurança e o susto. Mesmo com o erro, a loja ainda pediu mais de dois meses para resolver esse problema. A cobrança começou há cerca de 20 dias. Foram vários telefonemas de uma loja de departamento. Eu nunca tinha feito cartão nessa loja. A vítima não sabia, mas havia uma dívida de mais de 3 mil reais no nome dela. Preocupada, a vítima veio até esta loja na zona sul do Rio. Foi então que entendeu que se tratava de um golpe. Um estelionatário havia usado os dados dela para fazer um cartão e abrir um crediário. O golpe foi constatado assim que a vítima teve acesso ao cadastro da loja. A foto no sistema era de outra pessoa. Mesmo assim, a loja pediu um prazo para analisar a situação. Eles abriram uma solicitação, preencheram o formulário, dizendo que nunca foi solicitado o cartão e que eu fizesse uma carta de próprio punho explicando a situação. Foi o que eu fiz. A gerente me informou que eles poderiam dar uma solicitação em até 72 dias. Este advogado explica que golpes deste tipo têm sido recorrentes nas grandes lojas de departamento. A orientação é procurar a justiça. Registrar a ocorrência quando há esse tipo de fraude pode acionar a justiça cível para uma indenização, tanto moral quanto material, e também tomar os devidos cuidados para que evite-se essa situação. Uma loja informou que não vai se manifestar sobre esse caso e que o problema com o cliente já está resolvido.